Fala Vaqueira Man, sejam todos muito bem vindos Hoje eu irei falar um pouco também do Vaqueiro Júnior Latécio O Vaqueiro Júnior Latécio, ele que está na corrida do Parque J. Lucena E o Vaqueiro Júnior Latécio, ele que está montando uma nova montaria Onde foi grande destaque na fase classificatória Fez uma boa apresentação, montando o cavalo Dom Diego Times E o Vaqueiro Júnior Latécio, ele que vem aí trazendo a representação do Pará Fez aí boa apresentação em essa sua mais nova montaria Que é o cavalo Dom Diego Times E o Júnior Latécio com certeza ele irá se apresentar aí em mais senhas Mais algumas senhas montando o Dom Diego Times E fazerá uma boa apresentação aí na segunda senha Ele que fez uma boa apresentação na sua primeira senha Na fase classificatória, né Ele que vem aí representando o estado do Pará, né Marabá E vem trazendo a representação aí também da Fazenda Malvinas E é isso, Vaqueira Man O Vaqueiro Júnior Latécio, ele que está em estado de senha batida Na corrida do Parque J. Lucena Em uma mais nova montaria Que é o cavalo Dom Diego Times E é isso, Vaqueiro Júnior Latécio 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 E é isso, Vaqueiro Júnior Latécio